Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeli, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no Youtube e Facebook. Serão mais de 400 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Português em Decacílabos 22 Com esse texto, entramos na segunda centúria. Já estamos na parte principal de nosso livro e apresentaremos 100 vídeos contendo cada um 10 quadras linguísticas sobre nosso belo idioma e uma quadra poética como fecho para tornar o estudo mais ameno. As mil quadras da obra foram divididas em 10 centúrias ou grandes blocos, contendo 100 quadras cada um. Vamos então ao tópico número 16. Português em Decacílabos 22 Centúria 2 Tema dos versos poéticos Trabalho A Nuga ou Ninharia é Nugativo, é negativo se houver negação. Se Distingue ou Discerne é Discretivo, mas Descritivo, aqui há descrição. Inédito Inédito Jamais foi publicado Se nunca foi ouvido, é inaudito Tem veio ou estrias, é veiado Veado é animal muito bonito Nível é branco, é peito de pinguim O nível média horizontal do chão Unânime, são todos não ou sim Inânime, é sem animação Vozear Vozear é tratar alguém por voz Mas altear a voz é vozear Avoengo Se procede de avós Se referir-se a tios, avuncular Mensurar Ter por medida Medir Já mesurar É fazer reverência Não promover sem razão Preterir Preferir É demonstrar preferência Tudo o que se vende bem É vendável Se se pode vender Certo é vendível Impunível É o que é tributável Não pode ser punido É impunível Tem algo a ver com peixe? Escrevo pício 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 Sem S Tem a ver com pês Reféz É infame Não é bom, Patrício Aquele que fez de novo Reféz Interver 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 é ver mal Sem distinção Mas ingerir-se Digito intervir Quem vaticina Faz futuração Futurição É a vida que há de vir Jaca É fruta Mas jacá Balaio Jassa É nódoa Em pedra preciosa Glosar É comentar Texto ou ensaio Grosar, porém É desbastar Com grosa Lavagem Ração de porco Ou clister Lavragem Ara-se o chão Lavradio Mulherio É o que é próprio De mulher Mas grupo De mulheres Mulherio Do Do Amém. Amém.